Pensa-me 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 Como se fuera esta noche la última vez Pensa-me 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 Bésame, bésame muito, que tenho medo de perdertes, perdertes depois. Quero tenerte muito perto, mirar em seus olhos, verte junto a mim. Pensa que talvez amanhã eu já estaré lejos, muito lejos de ti. Bésame, bésame muito, como se foi esta noite a última vez. Bésame, bésame muito, que tenho medo de perdertes, perdertes depois. Sabrina, é a New York Dance School. Bésame, bésame muito, que tenho medo de perdertes, perdertes depois. Que tenho medo de perdertes, perdertes depois. Olá, meu amor, eu te quero, eu te quero muito, eu te amo. Obrigado. 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 Obrigado.